Estou indo agora numa igreja Questionar uma pastora Eu não sei nem porque essa pessoa ainda recebe dinheiro público Na verdade eu não sei nem porque ela ainda está solta Com certeza quando eu chegar lá ela vai querer me dar um banquete Mas a gente não aceita a oferta do inimigo Ela é acusada de matar o marido Vamos ver se ela vai ter coragem de conversar comigo A Flor de Luz já sabe que eu estou na igreja Estou respeitando a lei, estou respeitando o culto E não entrei Oi Eu acho que respeitosamente eu espero Eu estou afastado da igreja, eu acho que Gabriel, não, sem Jesus Não, eu vou respeitar a cerimônia Gabriel, você está afastado? Não Não, eu sei Eu vou respeitar o convite Mas espero conversar com ela após o culto Então vai como vereador? Como vereador? Sou vereador no Rio, aqui é só gostar Não, no púlpito não entra Eu não subo no púlpito Porque eu não sou Eu não estou aqui para subir no púlpito Eu vou esperar acabar a cerimônia religiosa Vou respeitar Tá bom, tudo bem Eu não vou subir no púlpito Primeiro que eu não sou digno Hoje para isso Eu estou muito emocionada Não estou em condições mesmo de falar Como é bom Os questionamentos que eu tinha para fazer Não adianta muito fazer para a senhora Eu gostaria de fazer para ela Então, quando ela percebeu que eu não quis subir ao púlpito Para ser exaltado por ela Que é uma questão totalmente equivocada Ela desistiu de falar comigo Porque ela percebeu que eu questionaria Ela queria, eu acho que Era um romance E eu não queria isso Ela vai te ligar e vai fazer uma só com você Porque já várias vezes mentiu E ela não fez Tranquilo Uma composta que ela vai fazer Beleza Você já viu uma pessoa do bem apoiar alguém do mal? Ela é ré Deveria estar presa Está recebendo dinheiro público E de maneira alguma eu vim aqui Prestar apoio ao jornalista Eu vim aqui Pelo contrário Questioná-la Se ela acha certo Estar recebendo dinheiro público Fazendo festinha Na igreja Após ser desmascarada Isso é um atentado contra a Bíblia A minha fé Faz com que Eu venha aqui No domingo Questionar uma pessoa que diz Se diz representante dos cristãos Mas estava matando Tentou matar o marido diversas vezes Conseguiu matar Eu não estou nem falando da festa grega Que ela fazia em casa Que é, o problema é dela Ela é deputada federal Ela é representante Supostamente da festa cristã E não está presa Após cometer tantos atos ilegais Ela me chamou Para subir no púlpito E eu neguei Por que? Primeiro Respeito A festa cristã Eu não sou digno de subir no púlpito hoje Segundo Ela também não é E terceiro Eu não posso desviar o meu foco Eu vim aqui questionar E não ser exaltado Eu sou cristão afastado Mas você era evangélico? Evangélico Entendeu? A gente não pode Romantizar o erro Jesus pelo contrário Quando estavam fazendo comércio No templo Ele foi lá com chicote O meu chicote É a minha câmera E minhas palavras As minhas perguntas Eu jamais iria agredir Eu jamais iria cometer algo ilegal Porque eu sou contra isso Eu posso perguntar A pessoas públicas Sobre seus atos Sobre seus atos Eu posso Eu tenho esse direito É por isso que eu estou aqui Eu tenho esse direito Eu tenho esse direito Eu tenho esse direito